Olá pessoal do canal, bom dia a todos aí, bem-vindos a mais um vídeo de hoje, no vídeo de hoje nós vamos mostrar nosso retorno ao trabalho, 5 horas da manhã nós já estamos aqui de pé, vamos voltar ao trabalho, 5 horas da manhã, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e é isso aí galera, hoje nós vamos mostrar um pouco do nosso trabalho, do trajeto que a gente faz, 83KM, daqui para a cidade onde a gente vai trabalhar, e é isso aí, vai ter vários vídeos aí novos aí no canal, hoje nós vamos falar sobre o trabalho hoje, vou deixar um videoclipzinho aí do nosso trajeto, 83KM até chegar lá em Fortaleza, e acompanha o vídeo aí, o videoclip, valeu pessoal, depois de uma hora vamos sair de agora, aí a escolha pronto, vamos colocar no carro, não, tá cheio aí, tá cheio aí, tá cheio aí, eu trouxe o meu vidro, mano, eu trouxe, não veio deixar aqui no caso, não hein, vai estar lá na mamãe, no leitinho, e aí, cidadão, e aí, cidadão, e aí, manda um galão aí, para a turma aí, tá gravando, peraí o cara, mano, tá gravando, ó, tá gravando, tá gravando, meu irmão, vocês vão ficar famosos, Ezequiel, Ezequiel, abaixa aí, o parabéns, o seu vidro aí, só um pouquinho, um dedo, é, só um dedinho, para vocês verem aí, como é que é a vida de pedreiro, que não é fácil, chovendo, chovendo, e estamos na mesma situação, vamos lá, nós, mais uma vez, para a honra glória do Senhor, concluir mais uma obra, né, o encarregado aí, da obra aí, o encarregado, no nome de Jesus, encarregado somos nós, e aí, bebê, me liga depois, eu quero falar contigo, e vamos meter marcha, hein, chegar lá nesse trabalho lá, concluir, só está chovendo aqui, é que é chovendo, tive pior para cá, do rio, do rio da cria-cola, ativa, vai, toma a frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de guarda, e do acidente, em nome de sangue, mais da bala perdida, salteador do ladrão, em nome enganador, em nome perverso, estaremos ali, na Unimed, em nome de Jesus, oito horas, oito e meia da manhã, amém, acompanha esse vídeo aí, oitenta e três km, viu, até lá, não deixe o tiro, lá baixo, oitenta e três o quê? quilômetros? e quarta-feira, dirigindo, desse jeito, não é no faixa, só na experiência, Zéquiel, só na experiência, só na experiência, terminei o serviço do G.O. de ontem, Zéquiel, era nove horas da noite, não, antes de ontem, nove e meia da noite, eu parei, só a área, é, eu cheguei lá, era quatro e meia da tarde, quatro e meia da tarde, aí quando foi nove e meia da noite, eu parei, só assim, né, aí quando foi, ontem, eu cheguei lá, e aí, 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 If I hate you then, I'm someone new Baby, but you know I never will So I choke you down just like a pill Oh yeah I'll take you like a pill Get my pill, pill, pill You're like a pill, pill, pill Get my pill, pill, pill No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh yeah Take you like a pill Get my pill Over the edge Feel like I'm floating through the air The pain I felt is paid for All is said and done Oh I am restricted Fixed upon the web I need to kick the habit That my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life I'm holding all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Burn in the bridge That keeps us I'm here and I'm feeling Fearless Exaggerated That's what you assume The story's over Now I must conclude I am conflicted Watching where I slept Still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I'm weight The person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life Holding all of it closely Outplayed it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.